É isso aí, vamos lá, hein? Primeira edição, Festival Fã de Idé de Hip Hop Organização Preto UMC, Fã de Idé, VDR Luz, Parabotinho Agradecendo a todos os patrocinadores Vereador Júlio Castelo Vereador Sérgio Barbota Vereadora Sábia Ximenez Secretaria da Cultura Meu amigo Rômulo Cid Sack e Cundinete Ex-Mariador hoje é irmão do show, tá bem? Tá apoiando ele Vereador Ilomar Vasco Sá Carlos Alberto do Iguaçu Valeu, meu amigo Cleiton K E essa aí, Cundinete NSC, meu amigo Nenê Também agradecer a morte da parte da Câmara de Parabotinho A RB Gráfica Rápida do Rafael Braga E o Aerojai São pinturas em aerosol São pinturas em aerosol Valeu Valeu São pinturas em aerosol Valeu Mataúba E sem retorno E me lise Fim e jumpin Ele canta o ensai Your death is rich Secretaria de Cultura, Esporte e Patrimônio de São Paulo Meu amigo Bruno Alenio Manda um só Só dizer que daqui a pouco nós temos o Festival de Quadrilhas Manda um só 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 Valeu, cara. Vereador professor Sérgio Barbosa. Vereadora Sara Ximenez. Vereadora Carlinda Coelho. Vereador Júlio Castelo. Ilomar Vasconcelos.